É a câmera metal, fiz um barulho aqui pra você. Eu ia só pra cá, velho. Só ele agora. Ah, vai por ali, vai por ali. Agora vai pra fazer por aí. Cai metal, cai metal, cai metal. Tá ali ainda. Tá dois aqui, tô parado base. Na base os dois, mano. E é base pro ar, viu? É. Vai sair essa porra, é base pro ar. Tem ar, tem ar. Caiu. Menos cem do seu, vou dar menos cem. Tô jogando costa. Bem-vindo ao meu mundo. Do costa. Como é que tá costa? Trampou? Tá. Guarda, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tava de up. Right here. Não é pra vocês que eu nem vi esse cara entrando. Ele corra aí no chão. Salve, dissidente. Eu sou uma máquina de jet, ô Dimas, eu diria. Não? Uma máquina. Nasci para jogar de jet. Que dificuldade pra dar um joguinho, mano. Que dificuldade, mano. Vai. Vai. what's going on burger? Aí, vai, vai. Tentando, amar, vai. Pena.